Nossa senhora Eu vou ter a sala, né? Eu entrei naquele lugar Tô na sala do reator agora Eu sei que passou um bicho grande ali, tá? Vocês acham que eu não sei Calma aí, grandão E aí, você tá aí? Aqui tem a cura, não tem? Não tem nada Vai achar que era aqui Vou pegar você aí Ela mandou eu ir até o reator? Eu vou Ela manda, eu faço, né? Eu já passei por aqui Ah, examinar Não dá pra ir pra quê? Tá com erro Deu Tem que chegar no reator E eu não consigo ir até o reator Que delícia, não? Ah, vou matar você E vou abrir essa porta Vou andar de cara com o bicho Não é uma opção, né? Não é uma opção, né? Não é uma opção Não é uma opção Puta que me fale O bicho não É Morreu Virou Suquinho Sem coisa agora é por causa de você Na moral Pegar bilhete Permissão de trabalho experimental Supervisor, autoriza, atrocitar Acendeu a luz Água psíquica Por que o injetor de partículas O jogo é muita coisa por fazer Você não tem que apontar pra mim não Aponta pro outro lado Isso Realmente eu tô em dúvida pra onde começar Eu não consegui entrar ali Se eu não acho Eu tô feliz Ah, nem daqueles bichos que aparecem do nada em sua frente não Não, né Espero que não Tá É você, pô Pô, bicho Estou gastando munição com você, véi Vê como eu me importo com você De ligar a luz aqui Nossa Essa zoada Essa zoada Agonia, véi Que agonia essa zoada É, muita agonia Ali faz, mas eu não tenho muita coisa pra fazer, né Se tiver monstro aqui Os monstros estão todos lá em cima brincando Não quero nada com eles, mas eles estão atrás de mim Nossa, o elétrico ali Nossa, esqueci de analisar Porra Oi, chamada Oi, chamada Tá Guerreiro, você foi Se embora Não acertou você não Não precisei tomar choque nenhum Tinha um jeito de subir mais fácil, não tem? Por que que estou fazendo isso aqui? Não sei Livro Inserir senha Isso é um hack, né Não vou atrás de senha Faz muito tempo Ah, gente Um hack Utilidade Desbloquear terminal de processo Nem sei onde é isso Desbloqueado Ok Ah, mensagem Eu ligo Prince, né Eu sempre te apoiei Mas você está indo longe demais agora Você precisa se recompor, né As pessoas estão notando Prince Pessoas em postos superiores ao nossos Pare de evitar O doutor, né Cole E vá falar com ele De uma vez Sei que você pode superar isso Me deixe ajudar Trabalho influente Trabalho sobre influência Olá, Price Eu não sei se é Price, é Prince De acordo com as informações que eu recebi Você apresenta o perigo para si mesmo E todos ao seu redor Não há como exagerar a gravidade Se tentar realizar suas tarefas Nesta estação sob influência de álcool Fiz uma prescrição para você Deve tomar medicação Evitar álcool E ficar nos alojamentos Até podermos, né Nos encontrar Você está temporariamente Suspensa do seu serviço E a chefe Não sei o que E o Shin Não sei como fala o nome dela Concordou Matias Cabalo Caça o tesouro Ó V mapa Investiga o mapa Mala grande Mala grande Não sei como é Vodka Viva Nova senha Era só ter É a senha dele Era a vodka Era só ter Visto as coisas ali Longe e rápido demais Três Quisar ler aí Ler E-mail Protocolos de coleta A dele Por favor Certifique-se que sua tripulação Tome cuidado extremo Ao manusear equipamentos de coleta Recentemente Uma garrafa de Old Jay Old Jay Não sei o que fala assim Sadabon É Bold Bom Não sei como fala Isso aqui Vazia para encontrar Um lote de Enguias Que mandamos Para cima Só para Posso supor Que alguém Da sua divisão Se totalmente Deixou cair No tanque Ninguém Quer mastigar vidro Quando morre De seu Unark Ou outras coisas Aliás Tá Tem um monstro Aqui em cima Né E aí Amiguin Você foi de F Não vou te matar Não Fica aí Aliás Não vai ficar mexendo no saco Né Morre logo Obrigado Quem que tá aqui Vou sentar um tiro De 12 Ele fala pra caramba Esse monstro Mas eu não acho ele Ok Tem um local perigoso Vamos voltar tudo Ainda bem que a gente pode planar Ahn Malaco E é Amigo Ih Traversidade aqui Tá pegando No centro Não tá não Eu tô ouvindo ele Ah Rapaz Você tá aí embaixo Não vai ser que eu vou te visitar Ele tá estressado Deixa eu Eu achei que eu tô indo Ih Amigão Puta Amigão Você vai chegar Pela onde Ok Amigão Ele tem Cidade de perigo Porra Tá indo É em guia Ahn Tudo Ih Rapaz Aquário do bêbado Satanás Aí O Gunstro Achei o O que precisava Bilhete Conograma De entrega Tá Esse cara Brincava com coisa Que pesada Olha Esse em guia Deixa eu dar a geral Dá a geral Antes de ver o porco Vermelhante Vamos ver Manual de manutenção Dos tanques de guia Tá E agora Terminei isso Tem mais alguma coisa aqui Parece que não Tem um bichinho aqui Vamos pegar Tá Não tem mais nada É isso Subindo Sala de controle Do reator Temos que voltar lá Aliás Não tem como voltar lá Porque eu não consigo entrar Por alguma razão Ai Estava no choque Perigo Eu quero destruir minhas coisas Cadê Ah Ali O choque O choque Deixa eu tocar a roupa Aqui nessa coisa Faltar a roupa No meu espaço Aqui com a cigarra Mata Ah Me escorçou A outra parte Ficou deixado Tem que parar de giro Também Isso aqui também Não ligo não Faz material Obrigado Ah Me queimei Fico triste Assim Ih amigo Você foi de F Apagou a luz Não Aliás Vou deixar ligada Não sei Se tem algum significado Deixe ligado Será que agora Eu consigo entrar lá Ou ainda não Já tá com Dez nenhum Tô armado E poderoso Descosto Isso aqui é minha saideira Ah Preciso Relax Hoje nem teve gente Impact Não Depois Amanhã eu jogo Tem que matar os boys Muitos jogos Pra jogar Tem Recebendo ligação Sei que você não visitava muito o reator Só queria saber de se trancar na sua oficina Mas Posso te rastrear por meio da sua pulseira E quero você daqui Sim qual é o número da minha pulseira Todo mundo sabe Menos eu E é amigo Me deu um Um ajuda aí Não dá pra desligar o ventilador Mas desculpa Vamos lá E Isso pode Vamos embora Preste atenção Tô prestando Dá pra eu forçar Essa porta Não dá não E essa Também não Nossa Aproximação de operador Aproximação de operador Fui Onde é Não vai ter Subindo Opa Não atire em mim Morreu Ataque crítico Vou reparar você Ajudou Me ajuda, eu te ajudo Pô, como usa brotar do nada à minha frente, velho? E a check pode me atacar Vai abrir a porta ali? Sala de refrigeração Ela não resistiu Mas provavelmente ainda está com o seu cartão Vagabunda ali, tia, pô Calma aí, calma aí, calma aí Que eu tenho que ver onde eu tenho que ir Meu Deus Ah, meu Deus, eu tenho que soltar tudo Vai se ferrar, velho Otário Acho que ele esqueceu que também eu posso fazer isso Porra, o objetivo é lá em cima E deu Vamos ter que matar ele assim mesmo O que é isso aqui? Ai, velho Você viu o bicho ali com o abaixadinho ali, ó Só pensando na vida Ai, morreu Subindo 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 Ah, estação de segurança Tipo Ai, meu Deus do céu, cara Eu te pergunto Onde é a sala que a senhorita aqui está mandando ir, velho Ela mandou ir em uma sala, velho Só que eu nem sei qual é a sala que ela quer covar Calma aí, deixa eu ver Acesse o reator, visite a câmara de refrigeração Vê mapa Câmera de refrigeração Câmera de refrigeração Eu preciso respirar Como eu entro nessa câmara de refrigeração, velho? Ai, ai Meu Deus Esses bichos estão me dando susto, cara Eu não sei como entrar na câmara de refrigeração, não Esse cabalo E aí, amiga Deve ter nada aqui, não Aqui é o que? Nível 1 Eu tenho que fazer alguma coisa no nível 1 Suporte a vida Eu não tenho como passar aqui em sala médica Exterior do cara Mas eu não tenho como Por que pariu, velho? 30 minutos Para eu chegar Tem um objetivo lá E tem um sal de controle Só que ela não me explicou como chega na sala de refrigeração Quase eu explodo Ela não me explicou nada como chega na sala de refrigeração Eu vou ter que voltar, né? Continuar lá em cima, pelo visto Não tem nada aqui que eu consiga Tem que sair da espaçonave Aí fica complicado, velho Você acha que está indo tudo bem Aí acontece isso Vamos ter que fazer outros, né? Eu não consigo chegar na sala de refrigeração ainda, velho E essa sala aqui do cão Eu tomo choque, mas não consigo desligar o negócio, velho Tem uma bala, velho Tem que ir muito bem Não sei quando é assim Estravar Estravar E aí, tia Você consegue me acessar Você sabe onde eu estou Mas eu não sei onde eu estou Ela sabe Eu nem sei o meu número, velho Qual o objetivo que eu vou fazer? Eu vou tentar chegar na sala, ó Como eu vou chegar também não sei Ela mandou chegar na sala, ela podia me dar um código de acesso, mas não, eu tenho que ir até a sala, nada é fácil, né? Esse peço não achou que fica mais triste ainda, viu? Minha bala tá acabando. E na vida tem as outras armas, eu tava pegado, eu tô não usando tantas outras. Salvou. Objetivo. Aqui no objetivo, eu não consigo chegar na sala de coisa, velho. Objetivo é na B1. Lobby de Dallas. Vou ter que seguir outra história. Não sei, eu tenho que sair pra chegar na sala de refrigeração. E eu não sei como sair dessa, da minha, velho. Lobby de Dallas. Eu tô voltando tudo, meu pai. Eu tô voltando tudo. Eu não sei, eu acho que ali embaixo não tem como sair, velho. Vou ter como voltar. Vou ter que chegar na sala de refrigeração, mas eu não sei como chegar lá na sala de refrigeração, velho. Será que é... não é possível que eu consigo voltar tudo? Deve ser ali dentro da sala, velho. Deve ser ali, em algum lugar, naquela sala. Deve ser ali dentro da sala de refrigeração. Vai ter todo lugar e não consigo entrar. Tá. Aonde é a porra da minha missão? Ah, me destravar Ah, eu tenho que sair, pô E aí, amiguinho? Tem que ficar de olho no Igor Ele agitou alguns dos organismos entrando aqui Pode fazer de novo Vou ficar de olho, sim Relaxa Ah, só forma um laranja esse aqui E aí, a outra Laranja, tem muita Eita, que sério Faz alguns aí Um Um Aí é foda Eu fiz um Será que eu vou ter que sair? Mas agora, será que eu consigo entrar em algum lugar? Eu duvido Não vai mudar muita coisa Se eu sair por ali Eu acho que naquele lugar que eu tava lá Eu consigo Ai Eita Tudo limpo Tô morrendo Ai, vou morrer Sobe, sobe Sobe Tá mandando eu sair Não acho que seja Não Uma boa sair Se tá tudo trancado Ai, vamos sair Pra chegar no lugar de refrigeração Vamos ver o que dá Exterior de talas Ai Eu vou ter que ver se tem alguma porta aberta Vamos sair, né Aquela missão tem que achar a refrigeração Que nem se chegava ainda Microgravidade detectada Vamos no casco Ué Eu estou aonde Abra a porta aí A arma funciona legal, você viu Ué Não tinha um monstro aqui Nossa, tem um monstro ali pior Vale o objetivo Trancado Calma aí, velho Eu fiz o trancado Ali é o objetivo que eu tava Deixa eu ver se tem tudo Tá tudo trancado Trancado Nossa Trancado Não adianta nada Trancado Esquitrojo Sai Que que é isso aqui Ah Ah Droga Ah Nunca sabia dele não Tá 60 Ah Vambora O escritório do carinha ali Parece que tá Trancado Também Puta que Me pariu Eu tô tomando chumbo aqui Vem Nessa posição Porra Tá tudo trancado Eu vou subir então Olha O bomba vindo Pegou Se é bom de mira Ai Nossa Vou subir tudo Não é possível que ela tenha trancado Ah, nós de novo aqui Nós encontramos de novo aqui Tô perdendo vida Com um monstro chato Lá tem que tá aberto Cara Alojamentos Tem um objetivo lá No outro Tá escuro demais A gente chega Nem nada Por favor Esteja aberto Aliás Não Não vai tá aberto Né É mesmo Se meu irmão Fechou tudo Porque Este aqui Tá ali aberto Tá aberto Seu vagabundo É Deve ser lá por dentro mesmo Tem que tentar sair de lá Ah, isolamento de segurança Não dá não Tem que ser No escoteiner mesmo Nossa Eu volto Quando descobri o jeito Cadê o escoteiner Ali embaixo Bora Bora, 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 bora Quase ativo o negócio Tem que ser no escoteiner mesmo Tem que descobrir um jeito de sair De entrar Sei lá Tchau